Salve companheiros, vocês estão no Nerd Metal e galera minha voz tá horrível, estou quase morrendo aqui de rouquidão Mas vamos lá, vamos tentar falar aí sobre esse milagre, o milagre do ano, muitos deveriam dizer isso Que foi a mudança de atitude da Sony, pelo menos parcialmente, em relação a crossplay Vocês lembram que eu falei um tempinho atrás aí que o pessoal do Fortnite estava meio bolado com a Sony Porque ela impediu o crossplay entre os jogadores que jogam Fortnite no Playstation e Xbox, Nintendo Switch, PC E cara, isso era um prejuízo muito grande para os jogadores ao ponto de que eles não podiam nem migrar sua conta Sacou? Você não podia nem migrar a sua conta de Fortnite de um videogame para o outro E era horrível, isso era horrível, tá ligado? E a Sony bateu na tecla falando que eles não precisavam disso Que o Playstation é o melhor console, eles que compram o Playstation para jogar E o resultado é que o Xbox tem ganhado mais atenção e até o Nintendo Switch tem ganhado mais atenção nesse quesito de crossplay Do que comprar um Playstation, né? E claro, não vou nem discutir em relação ao PC Então cara, em algum momento a Sony botou a mão na consciência e falou É, a gente cometeu um erro, a gente foi um pouco soberbo E vamos mudar esse negócio aí, né? E cara, finalmente vai ter Fortnite com crossplay entre Playstation, Xbox, PC e Nintendo Switch Isso é muito bom! Ah, e se eu não me engano o telefone também E cara, isso é muito bom! Isso é muito bom, até porque já chegou na verdade uma temporada aí de Fortnite Que tá todo mundo ansioso, né? Pra ver os negócios que aconteceu aí Eu vi o negócio lá do Cubo e tal Embora eu não goste de acompanhar Fortnite Eu acho que é um jogo muito bom de se jogar Mas não tão bom de se assistir Então vale a pena acompanhar, vamos dizer assim, né? Mas o negócio do Cubo foi bem legal Eu gostei de ver as interações malucas que dava pra fazer Jogadas incríveis e tal E eu tô morrendo aqui em ao vivo, calma aí Enfim Além disso, também como uma notícia bônus, vamos dizer assim Nós tivemos o ticket virtual da BlizzCon Que, cara, vai ter muita coisa boa nesse ticket Sério, é uma coisa pra cada jogo Normalmente seria uma coisa pra cada jogo Mas vamos lá Já saíram três novidades desse ticket Que é o seguinte Vai ter pra Overwatch uma skin da Sombra Caçadora de Demônios Que é relacionada à classe Caçadora de Demônios do Diablo Vai ter um kit de itens Para Heroes of the Storm Que é o kit do Tubarão Cibernético Que eu achei bem maneiro Aquele Tubarão do Verão lá fez muito sucesso Eles trouxeram aí uma versão cibernética dele Que eu achei bonito E com estandarte, ícone, muito legal E de World of Warcraft nós tivemos duas coisas Na verdade três, mas duas coisas muito iradas dentro do jogo Que é Uma capa, tanto pra Horda quanto pra Aliança Representando sua facção Cara, tá muito bonito O design da Horda tá com correntes Uma coisa bem Bem intimidadora, tá ligado? Enquanto da Aliança tem aquela lendária bandeira Do leão dourado Com um design ali de couro Com acho que metal, se não me engano Com umas partes de metal muito iradas E também estandartes Virou rir isso aqui praticamente Nós temos o estandarte da Horda Que você pode jogar por aí Que tá bonito E o estandarte da Aliança também Bonitaço com esse leão aí Projetado pra frente Muito irado E ainda vai ter Ainda em outubro vai sair Novidades sobre o que vai ganhar O pessoal do Diablo Do Hearthstone E do Starcraft Tá disponível somente em outubro As novidades desse daí Mas qual é o mais legal daqui? Galera, se você Joga World of Warcraft E você reservou esse ticket Você vai ganhar uma coisa Muito irada A primeira demo Do World of Warcraft Clássico Cara, o WoW clássico É uma das coisas que vem Sendo aguardadas aí Pelo pessoal que joga World of Warcraft Há muito tempo E se você é novo No World of Warcraft Você pode não ter reparado Talvez, né? Mas o pessoal é muito nostálgico Em relação à saga Vanilla A primeira saga Do World of Warcraft Mas a gente não sabe muito Se realmente será A parte do Vanilla Pode ser que eles contem A versão do Warcraft Que era o jogo de estratégia Pode ser que eles contem A história desse momento No WoW Tá ligado? Uma versão Feita como se fosse o WoW Só que com as histórias Antes do primeiro WoW Vanilla E isso também poderia ser muito irado Porque tem batalhas ali Que foram muito mais épicas Só que, cara Infelizmente devido a geração E tal, né? Não dava pra fazer uma coisa Tão sinistra Embora na época tenha sido Um baita sucesso WoW sempre foi um sucesso Mas, cara Sem dúvida Nos dias de hoje Com esse molde Nossa, ficaria incrível Sério, ficaria incrível Além de que ele Que tá gostando muito Que vai ter o sistema antigo Do Vanilla Que o pessoal gostava Pra caramba É, pode ser É bem-vindo Pode ser, né? E, cara O que vocês acham Dessa novidade aí Da Blizzard E o que vocês acham Do milagre do ano Da Sony Querendo aí Aderindo ao crossplay, né? Incrível, cara Deixa eu morrer quieta aqui Eu vou ficando por aqui Vocês tão no Nerd Metal Valeu, companheiros Um abraço Fui